Música E aí Galeria Batuta, beleza? Buenos dias, bora botar pra torar, dia de fazer força, bora ensinar a musculatura pra que a gente trata ela também Música Eu vou mostrar pra vocês quem tá comigo, pera aí Gabriel, vem aqui meu nobre, olha ele aqui, 74 anos Música Mas eu esquento o motor mais devagar, muito largo, né? Tem que esquentar mais o motor? Se não, mais devagarzinho Meu motor também é diesel Motorzão nosso é diesel, turbo Bora lá dar uma acelerada um pouco Entenda você Que é necessário você variar os seus treinos Não repetir treino é extremamente importante Um dia você vai fazer um pedal devagar Passear, entre aspas Outro dia você vai fazer um pedal mais forte Outro dia moderado Outro dia você vai treinar em intervalados, morro, plano Enfim Variação É a essência da evolução E outra coisa E outra coisa Pra você que anda de speed Faça treinos Com a variação na pegada Eu tô com a pegada clássica aqui em cima Entretanto É fundamental você fazer treinos Com a pegada no drop No drop inferior Porque Você consegue ter O menor arrasto aerodinâmico Você consegue Entre aspas Cortar mais o vento Economiza energia E se a sua bike Estiver bem ajustada Você consegue até descansar Isso aí mesmo Você descansa a sua lombar Então é necessário esses treinos Pra que haja evolução Repetir treino Volta a te falar Tanto na speed quanto na mountain bike É o principal passo Pra dar errado E bora lá Você pode fazer além do treino Da pegada baixa aqui Outro treino bem interessante É quando a gente faz esse movimento aqui Eu vou manter A minha lombar baixa Entretanto eu tô fazendo essa pegada aqui Por quê? É quando você tá botando força Botando torque Você trava a mão Entenda bem A mão não é o braço não O seu braço tem que ficar suave Você só traz A força Das pernas Ajudando a alavanca com o braço E pra trás do drop Ao invés daqui Pra trás Nós chamamos que é a É a pegada de passada É aquela pegada Mais para trás do guidom Do drop baixo Que você consegue aí Manter um ritmo A velocidade não é variada Não é variável E você consegue manter velocidade Com menor arrasto Com maior eficiência Mas é importante deixar claro Que essa pegada aqui Ela compromete O acesso a manete de freio Tá? Então usa essa pegada aqui No circuito Numa pista Mais tranquila Senão melhor Você ter essa postura Esse posicionamento Pra fazer o acionamento Da alavanca de freio Se necessário for Bora lá então E logicamente Saia do silim Naquele momento Pra dar o sprint Da porrada final Você precisa domesticar Dormar A bike Assim você consegue fazer treinamento Em curva Em plano Em subida Enfim Agora lembre-se tá? Hidratação Hidratação Não saia Não saia Pra pedalar Sem levar água Tá? Entenda você Que a maioria das cãibras A grande maioria das cãibras Elas não são por falta de potássio Como algumas pessoas acham Não Tem nada a ver com Com sais minerais Tem tudo a ver com hidratação Mas por que hidratação? Entenda muito bem A água, o líquido Representa a maior porcentagem Do nosso corpo Totalizando em mais de 70% Então nós precisamos De correntes elétricas Pra fazer com que a nossa musculatura Ela faça os movimentos de contração De elasticidade Então se Nós não estamos hidratados Estas correntes elétricas Elas não vão ser Muito bem Colocadas Ou lançadas na musculatura Esses movimentos Não vão ficar Corretos E é onde você começa A ter Esses espasmos musculares De contração E dor Beba água Se você tem o hábito De Pedalar todos os dias Uma grande frequência Uma grande Parte dos dias da semana Essa história De você consumir 3 litros D'água Ela vai por água abaixo Você precisa tomar Mais do que isso Então entenda bem Hidratação Não é somente Nos dias que você está pedalando É todo dia Vou te dar uma dica Começa a medir A quantidade de líquido Que você tem no seu corpo Pela cor da sua urina Quanto mais escura A sua urina Mais desidratado Você estará Quanto mais clara A sua urina estiver Mais hidratado Você estará Além de Representar Um líquido importantíssimo Na nossa usina Fígado Rins Troca De Resíduos Então vai lá Vai Faça um bem para si mesmo Beba água Outra dica importante Outra dica importante Muito importante Isso serve tanto Para speed Mas principalmente Para mountain bike Quanto mais rápido Entenda bem Quanto mais rápido Você estiver Mais a frente Você precisa Olhar Mais a frente Você precisa Prestar atenção O que temos Adiante Para que a gente Possa antecipar Os movimentos E não sermos aí Pegados De surpresa Já pensou No meio de uma trilha Você descendo a milhão E ficar olhando Para a roda dianteira E logo ali na frente Tem uma tronqueira Um galho Uma curva Fechada Então quanto mais rápido Estiver Sempre Você deve olhar Mais adiante É para a frente Que se vai É para a frente Que se olha Bora voltar para atorar Bom soldado Só é feito No campo de batalha Você quer evoluir? Então esconde as dores Engole o choro Sobe na bicicleta E faça força Nada vem de graça Nada vem de graça Nem o pão Nem a cachaça Muito menos a evolução Aqui em cima Não tem mimimi Não tem choro Não tem manha soprando Ou você sobe Faz força Aprende evolua Ou senta no meio fio E vai chorar Não tem mistério E o vento está contra hein? Dá para ouvir pelo barulho né? E é nesse momento Que você precisa botar a faca nos dentes E fazer mais força Vamos começar Bora lá E aí? E aí? Bora Rogério É a hora da paulada final Não basta fazer força Somente Durante o trajeto Você tem que guardar energia Para a paulada da chegada É aqui Que você dá 110% É duro, viu? Vai, tuz É duro, gente É duro, gente É isso aí Já se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Aciona aí todas as notificações Dizem seu comentário aí Abraço Valeu Tchau 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 Tchau